E aí galera do Mundo Tri, como vocês estão vendo, hoje não vai ser o Franco que vai falar com você, sou eu, a Carol, a esposa, para falar um pouquinho como funciona o acompanhamento das esposas nesse período de treinamento para o Ironman. A nossa história começou há mais ou menos uns 5 anos atrás, quando a gente se conheceu, e ele me levou para assistir o primeiro Iron, meu primeiro Iron. E aí realmente foi uma paixão à primeira vista, assim, adorei o dia da prova, aquele sol nascendo, aquela energia boa do dia da prova, aquela galera correndo para entrar na água. É uma emoção muito grande, eu realmente contava os meses, todos os anos para chegar a maia, para a gente voltar para Jurerê, para assistir a prova de novo. E eu sempre pensava, na época o Franco fazia a prova curta, eu sempre pensava, poxa, o dia que ele resolver fazer o Iron, eu vou adorar, vou adorar acompanhar os treinos, vou adorar acompanhar o dia da prova, estou aqui torcendo por ele. Mas na verdade eu não tinha muita noção mesmo de como que eram os treinos para o Ironman, né? Que não é toda essa alegria do dia da prova, que são treinos extremamente exaustivos, chega cansado, chega exausto em casa, muda o humor, a gente tem que abdicar de algumas coisas sociais, de ir para dormir mais cedo, para descansar, a gente não vai muito em festa. Mas na verdade, na verdade, o que eu tenho para dizer como esposa do Franco, que acompanha tudo isso, é que eu me sinto um grãozinho de areia no meio de uma duna enorme, assim, porque eu realmente sempre admirei muito o Franco como atleta, como pessoa e como profissional. Então, ele tem uma capacidade de foco, de concentração, de dedicação, não só para os treinos, mas para o trabalho dele. Ele tem uma energia que não acaba, ele sai de manhã, às sete da manhã de casa, volta às dez, dez e meia da noite. Então, na verdade, o que eu tento fazer é ajudar no dia a dia a ele chegar em... para amenizar um pouquinho o que é todo esse cansaço dos treinamentos. Se ele chegar em casa, está uma comidinha gostosa na mesa, a casa está arrumada. Perguntar como foram os treinos, se ele treinou legal, se ele sentiu que está evoluindo, se ele sentiu alguma dor. Na verdade, eu sou da área, sou osteopata e trabalho com atleta já há um tempão, então eu estou acostumada a acompanhar treinamento, acompanhar angústias, acompanhar as dores, as lesões. E, na verdade, com o Frank não deixa de ser diferente eu perguntar como foram os treinos, se ele está sentindo alguma coisa, se ele quer alguma ajuda. Não deixa de ser uma forma de carinho, assim, para tentar amenizar um pouco todo esse cansaço, que são os treinamentos até o dia da prova. E não é diferente dos outros anos, muito pelo contrário. Eu estou contando os dias, estou contando as horas para chegar maio, para a gente fazer as malas, para ir para Jurerê e para ver aquele sol nascendo, aquela galera correndo, entrando na água, aquela energia, só que agora com um motivo mais especial, para dizer para o meu amor, boa sorte, que você tenha um grande dia e aproveita a prova.